Oi meus amores, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Quero iniciar um vídeo aqui pra vocês hoje, né? Fazendo uma limpeza, uma organização aqui nessa cozinha e é isso. Lá em cima eu tenho uma pequena organizada, mas eu quero ver se eu tiro aquela caixa de lá. Arrumei lá mais ou menos, depois eu mostro pra vocês direito, até que aqui tá mais ou menos aqui, né? Não tá tão bagunçada a cozinha. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? E vamos pra mais um vídeo, gente. Aqui tá assim, ó. Não tá tão bagunçado não, a mesa, o armário. Quero falar com vocês que eu tirei as latinhas vermelhas daqui, né? Porque tava muita bagunça aqui. Eu coloquei tudo pra cá, ó. Tá guardado aqui, ó. Todas as latinhas, né? Com os mantimentos que a gente precisava, tá tudo aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Leite, esse aqui é flocão, também é flocão ali, aqui tá vazio. Nescau, farinha de mandioca, arroz, açúcar, né? Aqui é fubá, o arroz, o arroz, o arroz, esqueci o nome do arroz agora. Aqui é feijão, é... Aí eu trouxe pra cá, gente, as coisas. Eu cheguei agora também do serviço, gente. Cheguei agora, ó. Cinco... Cinco e dez já que eu cheguei. Vou fazer essa banana, ali tem ovo. Gente, o pende de ovo aqui tá vinte e dois reais. Quanto que tá a necessidade de vocês? Aí eu vou deixar aqui, gente, só essas latinhas branca aqui, ó. Aqui eu dei uma organizada aqui também. Organizei aqui. Aqui em cima eu vou deixar assim mesmo, gente, porque não tem onde pôr. São vasilhas grandes, que essa pó é de vidro fino ali, ó. Bonié. Esse mesmo nome. Essa minha frigideira grande também tem que ficar aí. Eu só vou tirar essa caixeta dali de cima que tá... Eu coloquei todos meus panos de prata ali dentro, aí eu vou tá tirando a caixeta dali, mas esse extremo fica aí mesmo. Não tem onde pôr, gente. Porque, ó, aqui, ó, fazendo aqui já um pequeno túpulo armário pra vocês, olha. Aqui é todos os pratos, tigela. Aqui, aliás, coisinha que eu mostrei pra vocês. Aqui são as compras, né, que vocês sabem que as compras ficam aqui. Quero também fazer uma limpezinha aqui em cima da geladeira, tirar essas coisas dali. A geladeira tá limpa, do mesmo jeito que vocês viram que é dia. A bancada aqui também vai passar um paninho, dar uma organizadinha aqui, que essas coisinhas de tampilho ficam aqui mesmo. O fogão também tá limpo, é só passar um paninho. Aqui tá as panelas do almoço, que eu deixei pros meninos almoçarem. Limpar essa bancada aqui também. Lavar essa loucinha aqui, tem pouca. Tem pouca loucinha pra lavar. Só isso aqui, ó, pra lavar. Guardar essa aqui que tá limpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu resolvi mudar a mudança aqui, né, que eu falei que ia fazer, que eu ia deixar daquele mesmo jeito lá em cima. Só que eu resolvi tirar as coisas ali de cima, né, e deixar aquelas panelas lá, ó. Tá vendo? Deixar aquelas panelas lá. E já limpei a bancada aqui também, ó, do armário, igual vocês viram aí. Vou virar aqui, vou mostrar pra vocês. Já limpei também a geladeira, gente. Passei o pano lá em cima, né, passei um paninho por fora. Agora, gente, eu vou... Só falta limpar ali onde é que tá a xícara, né? Eu vou mostrar ali pra vocês. E lavar a cozinha, gente. Lavar a cozinha, ter umas coisas na pia também ali, umas loucinhas pra acabar de lavar. E lavar a pia e lavar o chão, tá bom? É, vou virar aqui pra me tá mostrando pra vocês. Olha, gente, então vai ficar assim aqui, né, eu não quero muita coisa aqui pra não virar aquela bagunça aqui, né, igual eu já falei com vocês. Aqui eu tirei aquelas coisas também que eu tinha posto aqui, ó, que é aquela caixinha de remédio, eu pus ela lá em cima, caixinha de remédio. E deixei essas coisinhas ali. Essa aqui é aquela frigideira grande, né, ela é bem espaçosa. E essas duas panelas mais novas, que é o do meu choco, né, que é as duas que eu menos uso, então elas tá mais novas. As menores tá bem usadas, então elas tá mais velhinhas. Então, só aquelas duas ali, é, que está aqui pra ficar guardada aqui. Usar elas só de vez em quando. Então, gente, eu vou deixar a bancada assim, daqui desse armário. Coloquei meus potinhos aqui que eu comprei da Avon, né, coloquei de enfeite aqui. Elas é assim, ó. Mais bonitinhas, essas tampinhas, as cores, né, são muito bonitas. Deixei esse porta-tampeira aqui. Aqui também eu já tinha arrumado, né, vai ficar assim mesmo. E limpei a geladeira em vão, vocês viram? Tirei os trens ali de cima, só deixei aquelas tapoias de vidro ali. Aqui na bancada também já tá limpo, só essa panela já pra mim guardar. O fogão tá limpo. Agora eu vou lavar aquele resto de louço ali na pia, que são só uns potes. Lavar a pia, né, e dar uma arrumada ali onde que tá os copos de vidro e lavar o chão, tá bom? Aí você vai acompanhar aí. Vou também dar uma limpada nessa mesa. E aí 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 Finalmente Acabei de arrumar essa cozinha, gente Acabei de lavar aí Igual vocês viram lavando Graças a Deus Graças a Deus Cozinha Pia Finalizada Deixei essa loucinha aqui pra acabar de secar Pia limpa Bancada limpa Fogão limpo Outra bancada limpa Lavei aqui, gente Atrás do fogão Só que não mostrei pra vocês Lavei bem rapidinho Lavei a paredinha lá Lavei debaixo Lavei tudo ali, ó Lavei a lateral do fogão também Essa Gradinha eu deixo aí pra polícia Ficadora em cima E o potinho da ração Das cachorrinhas Porque não dá pra deixar aqui em cima, gente Senão Vira muita bagunça E essa pia aqui Ela imposta muito de água Então não dá pra largar aqui em cima As garrafinhas estão aqui pra encher Lavei também aqui As vazias Não vou dar Não sei se Deixa eu virar de acima Dá pra vocês verem Mas de longe As vazilinhas Lindo da minha cachorrinha Só que tá muito claro Não vai dar pra vocês verem direito Então é isso, gente Olha Limpei aqui Como vocês viram Onde tá a xícara Olha o lugarzinho pra pegar poeira Esse aqui, ó O lugarzinho pra pegar poeira Aí limpei Guardei as coisas aí Passei um paninho aqui também Passei um paninho em cima Aqui também Passei outro paninho E tá assim, gente Ai Finalmente A cozinha Não tem como tirar aquela estrenda ali Nem que estrende lá Que lá é o stampeiro Que eu uso lá perto do fogão Então ficou assim, gente A cozinha arrumada Graças a Deus Espero que vocês Tenham gostado Dessa rotina De dona de casa Que é a limpeza E organização Aqui na cozinha Quero deixar Menos bagunça possível Aqui em cima Desse armário Porque a bagunceira Aqui é eu Eu mesmo que arrumo Eu mesmo que organizo Eu mesmo que bagunço Depois tenho que vir limpar E organizar E tudo é eu Então Quero ver se eu diminuo Um bocado de bagunça Aqui nessa cozinha E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Compartilhe com parentes e amigos Deixa bastante like aí Bastante Assim o YouTube Entende que você gostou Do meu vídeo De faxina De organização na cozinha E divulga os meus vídeos Para outras pessoas E eu não vou aparecer agora Para vocês Porque eu estou cansada Estou suada Vou tomar um banho E vou descansar um pouquinho Então, gente O vídeo de hoje foi esse E até um próximo vídeo Tchau Olha que maravilha Oh, maravilha Tchau 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 Tchau